Nesta aula, eu vou mostrar como consumir uma Web API em uma aplicação web usando JavaScript, o framework de query. Então, eu vou continuar a consumir a nossa Web API contatos, que foi definida para gerenciar informações de contatos e expondo os serviços para os clientes. Então, a nossa Web API foi criada usando o Entity Framework Core Code First, na abordagem Code First, e o nosso Controller, que representa a nossa Web API, ele foi criado usando o Scaffolding, que gerou o controlador e os métodos Action. Então, uma requisição do cliente, que vai consumir a Web API, vai bater no controlador, que vai acessar o banco de dados através do Entity Framework. Então, nessa aula, eu já mostrei como consumir a Web API usando o Postman. Na aula anterior, eu mostrei como consumir a Web API em uma aplicação AspNet Core MVC. E agora, eu vou usar JavaScript. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto. Está aqui a nossa Web API, contatos controle, que foi gerada pelo Scaffolding do Visual Studio. O TestController representa o nosso controlador AspNet MVC, que foi usado para consumir os serviços da Web API. E agora, eu vou mostrar como consumir usando o DQuery. Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar um controlador apenas para conter um método ActionIndex, que vai chamar uma View. Essa ViewIndex, nela, eu vou referenciar uma biblioteca de requery e vou definir o código de requery para consumir a Web API. Os ajustes no projeto para criação dos arquivos ViewStart, ViewImport e do arquivo Layout, eles já foram feitos na aula anterior. E o roteamento, eu também vou fazer um ajuste para ele chamar direto o HomeIndex. Se você não conhece o requery, eu vou dar uma pequena introdução apenas para você ter alguma noção. O código, ele é simples, muito simples. Mas o requery é o seguinte, a sintaxe requery é feita sob medida para selecionar elementos HTML e executar alguma ação sobre os elementos. A sintaxe básica que você vai ver no código é você vai ver um cifrão, um seletor entre parênteses, um ponto e uma action. Esse sinal de cifrão é usado para definir ou acessar o requery. O seletor, ele é usado para consultar ou encontrar elementos HTML. E o action é uma ação jQuery que vai ser executada nesse elemento. Por exemplo, se você ver assim, cifrão entre parênteses diz ponto hide, significa que ele vai ocultar o elemento atual. O exemplo ali embaixo, cifrão entre parênteses entre aspas p hide. Vai ocultar todos os elementos p, aqui vai ocultar todos os elementos da classe teste, o ponto é classe. E aqui ele vai ocultar todos os elementos com id igual a teste. O cifrão aqui é o id. Então o hide é ação, aqui é o seletor. E você vai notar que os métodos que eu vou usar aqui, eles estão todos dentro de um evento read para documentos. Na seguinte sintaxe, cifrão, o documento, o read e a function. E aqui vai todos os métodos de jQuery. Por que isso é feito assim? Isso é feito assim para evitar que qualquer código jQuery seja executado antes do documento terminar. Um, uma abreviação desse código seria esse código aqui, cifrão, function, e aí eu colocaria os métodos. E outra coisa que você vai ver que nós vamos usar no código vai ser o cifrão.ajax, que vai realizar uma requisição HTTP, AJAX, assíncrona. Muito bem. Então vamos abrir aqui o nosso projeto. Eu vou criar um controlador aqui. Então eu vou vir aqui. Deixa eu dar um build aqui. Talvez eu não tenha nenhum erro. Beleza. Então agora vamos lá. Vou dar um add controller. Então eu vou criar um controlador MVC, vazio. Porque eu vou exibir uma view. E eu vou chamar de home. Home controle. O values ele criou por padrão. O contatos é a nossa web API. E o test é o nosso controlador MVC que está consumindo a web API que eu mostrei na aula anterior. Então eu vou criar um controlador home. Onde eu vou... Ele vai criar aqui com o método action index. E eu vou aproveitar e vou criar a view. Está aqui. Ele criou aqui. Só vou usar isso. Esse controller meu só vai chamar essa view. Então agora vamos criar essa view aqui. Ele tem uma pasta views. Tem uma pasta teste. Então eu vou clicar com o botão direito e vou dar aqui. Deixa eu salvar aqui. Vamos dar um build aqui. Vamos ver se... Se ele não deixar eu vou criar de outra maneira, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Então vamos criar aqui dentro da pasta view. Eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de home. E dentro dessa pasta home aqui, eu vou incluir um novo item que vai ser uma view index. Está vendo? MVC view page. Então está aqui. Não tem nada. Então aqui, vai ser um código HTML. HTML, onde eu vou definir o código básico. Eu vou ter o head, o HTML, né? Eu vou ter aqui o title, tá? Então isso aqui é HTML básico. Então aqui eu vou definir uma... E aqui, ó... Que seria um código mais importante. Eu vou definir uma referência ao de query. Como eu não tenho nada instalado na minha pasta www.root, onde ficaria os meus arquivos de script, eu vou usar uma chamada remota à biblioteca jQuery. Então eu vou dar um code. Isso aqui é uma chamada CDN, tá? Estou usando uma distribuição. Code jQuery.com barra... Estou usando uma distribuição do jQuery 3.2. Vou usar uma versão mais antiga, porque assim ele vai funcionar com qualquer versão. Basicamente é isso aqui, ó. Então, ó... O que é importante aqui é a referência à biblioteca jQuery, que já aqui eu vou usar o código jQuery, né? E aqui, ó... Eu vou definir o meu código. Naturalmente, que antes de executar qualquer código ali, eu vou criar aqui uma... Um pequeno formulário para interagir e para exibir as informações, né? Então eu vou dar um form aqui. Dentro desse form, eu vou criar uma tabela. Vou definir ela com border igual a 1. Não estou usando nenhuma biblioteca especial aqui, né? Então aqui eu só estou usando aqui um... Um recurso básico. E aqui dentro dessa tabela, ó... Eu vou... Eu vou criar informações... Para me exibir... Os dados do meu contato, que vai ser o ID, o nome, o e-mail, o telefone. Então eu vou copiar e colar aqui a tabela, porque é bem chatinho digitar essa tabela, tá? Tá aqui, ó. Contato ID, tá? Aqui, o que você tem que notar é que nos input types, o ID, eu estou usando o mesmo nome, ó... Que eu defini o meu modelo, tá? Então tá aqui... Então até agora eu não tenho nada dinâmico aqui, né? Eu só tenho o código HTML, eu não defini o código de jQuery ainda. Eu não estou consumindo a minha web API ainda. Eu não fiz nenhuma chamada, não usei nenhum método HTTP GET, nem post, nem nada, tá? Então aqui, ó... Se eu executar, antes de executar, deixa eu... Vamos chamar aqui, alterar a URL de inicialização, para chamar o meu controlador home e o meu método index. Tá? Aqui no startup eu já tenho um mapeamento, ó... Vamos aqui, home, index. Muito bem, agora eu vou fechar tudo isso aqui. Fechar esse, fechar o startup. E eu vou executar. Então ele vai chamar o controlador home, né? O... A view index, e ele vai... Exibir... Apenas o meu formulário HTML, sem dados, tá vendo? Tá? Tá contato, os meus contatos... Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir o código jQuery, tá? Que vai, efetivamente, acessar a minha web API e consumir. Tá? Então, ó... A minha view está apresentando apenas isso. Tá? Então eu vou... Agora usar o jQuery, ela vai acessar, buscar os dados, né? Aqui do meu contato DB, ó... Eu tenho aqui... Esses três contatos, então vamos lá. Então eu vou parar aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou... É um código bem chatinho de digitar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar... O código aqui. E eu vou explicar. Então tá aqui, ó. Então aí eu inicio a função aqui. A primeira coisa que eu faço aqui, ó... Eu defino um array. E aqui eu defino a URL que eu vou usar, o RI, API contatos. O método que eu estou usando, o get. O formato dos dados, e aí eu defino uma function. Aonde eu vou executar, enviar uma requisição, a JAX que está montada aqui, tá? E ela vai acessar a minha API, contatos usando o método get. Então ele vai retornar todos os contatos. Então aqui eu estou dando um for each. Ele vai percorrer e vai... Está vendo o ID aqui, ó? O elemento ID é esse elemento aqui, ó. Então aqui, ó, no ID, eu tenho o quê? Eu tenho um select. É uma caixa de lista suspensa. Então ele vai preencher essa caixa de lista com as informações do ID do contato. Tá? Muito bem. Depois, eu volto a definir as funções, ó. Para incluir, eu dou um post. Aí para incluir, eu tenho que obter os dados do contato que eu quero incluir, que vai vir do formulário. Eu defino o tipo de formatação. Então, né, aqui como eu não vou serializar, eu vou enviar via jQuery, eu não preciso... Eu estou falando o tipo de dados vai ser texto puro, né? E aqui eu executo a function e se houver sucesso, né, eu executo a function e se houver sucesso, ele vai exibir uma mensagem, senão ele vai dar uma mensagem de erro. Tá? Para atualizar, eu dou um put. Então, ó, eu estou usando os... Eu estou montando a URL, usando API contatos. Aqui, ó, eu tenho que passar... Para atualizar, eu tenho que passar a URI e o ID do contato, ó. Da mesma forma que eu fiz na web, tá? Isso aqui poderia até vir aqui, né? Certo? E aqui eu estou dando um put. E aqui eu estou passando os dados que eu estou querendo atualizar, né? Aqui, ó, para excluir, eu dou... Eu passo aqui, ó... Eu uso a URI, passo o ID que eu quero excluir, tá? Uso o delete. Então, ó, para deletar, eu uso o delete. Para atualizar, eu uso o put, da mesma forma que eu fiz na web. Para incluir, eu estou usando o post. E para consultar, eu dou o get. Certo? Então, quando eu executar, o que vai acontecer? Esse script vai ser executado, né? E os meus dados, eu vou ter aqui, ó, os ID para incluir, que está sendo referenciado aqui, ó. Está vendo, ó? Esse aqui é o ID incluir. Esse aqui é o ID atualizar. Esse aqui é o ID excluir. São as funções definidas. Incluir, atualizar e excluir. Certo? Aqui no div, ele vai exibir as mensagens, ó. Todas as mensagens vão ser exibidas nessa área aqui do meu formulário, tá? Então, basicamente, é assim que esse código de eQuery funciona. Vou dar um build, ver se eu não tenho nenhum erro e vamos executar e testar. Então, executando. Ele vai abrir. Olha lá, ó. Contato ID 1, 2, 3. Eu carrego, né? Então, eu vou incluir um contato. Vou chamar aqui, ó, teste da Silva. Vou colocar aqui um e-mail. Teste, arroba, e-mail.tst.com.br E o telefone eu vou colocar aqui, ó. É 41.8899-0011. Então, quando eu clicar em incluir, ó. Eu só tenho três registros, né? Vamos aqui na nossa interface, eu vou clicar em incluir. Olha lá, o ID 7, nome teste da Silva, ele incluiu. Vamos ver aqui no banco de dados. Vou atualizar. Olha lá, teste, teste da Silva. Foi incluído no banco de dados, tá? Então, agora aqui, se eu der um refresh na página, a interface aqui, o que que estaria de melhor, ó. O teste da Silva, ó. Vou carregar um e vou carregar o teste. Vamos atualizar o teste. Teste da Silva Rocha. Vou alterar o nome dele, tá? Então, vamos mudar aqui o e-mail dele. E-mail.iahoo.com. E o telefone aqui, eu vou colocar 00. Então, eu vou atualizar. Vamos ver aqui no banco de dados. Olha lá, teste da Silva Rocha, 000.teste.iahoo.com. Certo? Se eu carregar, eu carregar ele novamente. E agora, vamos excluir esse contato. Excluiu. Vamos atualizar o banco de dados. Vamos ver se sensibilizou. Olha lá, foi excluído. Se eu dar um refresh na página aqui. Olha lá, 1, 2, 3. Eu não tenho mais o 7. Então, dessa forma, nós acabamos de consumir uma Web API usando JavaScript. Código de query definida aqui na nossa view index. Deixa eu parar a aplicação. Então, eu precisei definir apenas um controlador que vai renderizar uma view que vai exibir essa Web index. E aqui, eu tive que referenciar a biblioteca do jQuery, porque eu estou usando aqui os recursos do jQuery. Aqui está a minha função principal. E aqui estão todas as minhas funções que estão fazendo requisições assíncrona via AJAX, usando os métodos HTTP. Get para consultar dados. Post para incluir um recurso. Put para alterar um recurso existente. E delete para excluir um recurso, usando a minha URI, o meu endpoint, para acessar os recursos da minha Web API aderente aos padrões RESTful. Então, era isso. Até a próxima aula.